Vamos! Começou! É hora do show! Eita moleque! Que isso? Que isso? Foi um software, mano! Bandai, mano! Eita moleque, velho! Redetaca Minha Zaki, Jorge e R.R. Martin, mano! Meu Deus! Deixa eu aumentar esse volume aqui. Meu Deus! O Golden Que bonito, velho! Ele vai ser mais estilo... Um estilo diferente de arte, né, velho? drives pavorido Seja quebraente A gente Mano do céu... Alguém deve extinguir a sua flaminha. Eles vão lutar. E eles vão morrer. Em uma cursa não terminada. Ninguém é um campeão. Ou um rei. Para ser todos. Tá ferro, mano. Tá ferro, mano. Tá ferro, mano. Um tarnisto. Pra jogo medieval não tem melhor, não, né, mano. Com Jorge. Eu comando ele. Ele é um macho. Não. Caraca, velho. Bicho, vai pegar, mano. Que loucura, hein, cara. Grande, mano. Para todos nós. Que loucura, velho. Que loucura, velho. Esses anéis aí, sei lá, se tem alguma ligação também. Tentar lembrar, Senhor dos Anéis também. Sei lá, velho. Que doideira, velho. Será que vai ser mundo aberto? Vai vir pra essa geração e pra geração nova. Início do ano, janeiro, pelo que eu entendi. É isso? Meus amigos, tá perto, velho. Caraca, vai ser um jogaço, velho. No sábado, eu não achei o gráfico fraco, não, Rodrigo Pacanhã. Eu acho que é um estilo diferente de arte para a história que eles querem contar, tá ligado? E este dezembro, eu estou muito feliz de dizer que os campeões de jogo irão voltar como... Nossa, que legal. Eu acho que tem forte chance de ser God também, mano. Vai sair para a geração atual. Ela, guiada por graça, uma vez perdida. A ordem de oro está rompida, ao seu coração. Que dizia que teria uma pegada meio Zelda, de você sair de cavalo por aí, pelo mundo. Parece muito isso, mano. Eu acho que vai ter uma exploração estilo Zelda. Breath of the Wild. Pensou já uma exploração estilo Zelda com o combate da From Software? Eles vão lutar. Eles vão lutar. E eles vão morrer. Eles vão lutar. Eles vão morrer. o cara vai ser sinistro então eu torço para que esse jogo ensine esse povo fazer mundo aberto mano eu tô cansado de mundo aberto genérico cheio de atividade tosca mano quero uma exploração top velho esse jogo tem tudo para ser muito foda mano eu tô cansado de ficar indo em mapa só enfrentar inimigo genérico mano E aí 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 Mano agora vai brotar teorias vai brotar Insider vai trazer um monte de informação. Que louco, cara. Olha que bonito isso aqui, cara. Esse cara aqui, esse bichinho lembra... Como é que chama? Aqueles guerreiros lá que protegem o abismo no Dark Souls 3. Muito top, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Os consoles que saem ali, velho. Num trailerzinho assim, você já vê a quantidade de inimigos diferentes que os caras fazem, né? Diferente de outras empresas que são preguiçosas. Esse jogo vai ser muito foda, velho. Muito foda. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S e PC, meus amigos. Vai sair pra tudo. Menos pra Switch, no caso. fantástico, mano. Já temos um forte candidato a GOT 2021, velho. Sério, mano. Muito foda, velho. Muito foda. Se for um mundo aberto, com exploração delícia de fazer, variação de clima, pegada de inimigos que tem aí a inteligência artificial que a FromSoft coloca, boa variação de inimigos. Tá ligado? Com dungeons, tipo, pra você explorar num mundo aberto, velho. Locais bizarros, né? Que tu fica se cagando de explorar aquelas dungeons, né? Porque, porra, Dark Souls, querendo ou não, ali tu entra um monte de cavernas, um monte de lugar diferente, né? Cheio de fumaça, cheio de iluminação diferente. Agora isso num mundo aberto. Mano, cavalo. Caralho, velho. Isso pode ser muito foda, velho. Isso pode ser muito foda, mano. Com uma história ainda, né? Que agora tem o... O cara do Game of Thrones junto, né, mano? Eles vão lutar. E eles vão ter que ir. em uma cursa não endereçada. É isso, meus amigos. Se preparem. Vai ser... Esse jogo eu quero... Eu quero... Mano, vocês vão ver a cobertura dele igual vocês vêm de Monster Hunter aqui, no pronto pro jogo. Aprofundar, tá ligado? Eu quero dar uma atenção muito foda pra esse jogo, velho. Quando ele lançar, né? Bem... Igual vocês vêm me aprofundando em Monster Hunter, aí eu quero fazer da mesma forma, mano. Qual do ring? Eu sou um lord. Eu comando-te NIL! Uh... Eu voço uma temporada de Dark Souls, agora, na Twitch, velho. Todos os jogos da From software até o lançamento do... Devil the Ring não é uma má pegada, não, pra online. Pessoal que tá doido pra ver... Rage, mano. Cipá vai ser... Casamento perfeito aí, ó. Zerar todos os jogos da From. Que a gente tem agora De junho até janeiro Se pá É uma ótima, hein? O que vocês acham? Top demais, meus amigos Hype, mano Hype Muito foda, velho Muito foda O que vocês acham?